Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Prezados amigos, que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. No ano de 1804, Napoleão Bonaparte coroou-se imperador de França. E resolvendo prestar homenagem às diversas famílias nobres daquele país, ele resolveu oferecer uma grande festa, um grande baile. Acontecia, porém, que desde a Revolução Francesa, essas famílias da nobreza francesa estavam todas dispersas. Muitas delas traziam da nobreza apenas o título, porque haviam perdido praticamente todos os seus bens. Oferecendo esse baile, Napoleão Bonaparte não queria apenas se divertir, nem era uma atitude de orgulho, de ostentação. Era, sem dúvida, um pensamento e uma razão política. Ele desejava unir essas famílias e reforçar o seu comando. Os convites, então, foram expedidos e muitas famílias receberam o convite para a festa. Vivia, a essa época, em Paris, uma jovem mulher de nome Madeleine. Madeleine ficou surpresa ao receber o convite para a grande festa. Ela, como tantas outras, pertencia a uma família da antiga nobreza francesa. Ela vivia de forma muito simples, tendo apenas o necessário para sobreviver. Viviam ela e o esposo em uma casa muito simples. Mas, quando Madeleine recebeu o convite, ela ficou entusiasmada com a oportunidade de estar presente nesta grande festa. Mas, o seu esposo, depois de alguns minutos de euforia da esposa, trouxe para ela a realidade. Madeleine, será impossível que nós possamos comparecer a este baile. Precisamos entender que será necessário trajes adequados para esta noite especial. E nós não temos recursos para ir a esta festa. Madeleine recebeu aquela notícia com muito pesar e tristeza. Ela sonhava em poder estar presente naquele baile. Sonhava em estar junto de todas aquelas famílias que estariam ali, do lado do imperador. Mas, o esposo de Madeleine, vendo a tristeza em que ela se envolveu, teve uma ideia e, logo depois, redargueu. Façamos o seguinte. Nós dois não podemos ir ao baile. Mas, nós podemos fazer da seguinte maneira. Vamos vender aquele faqueiro de prata que você guarda há tanto tempo. Ele não tem nenhuma utilidade em nossa casa. Vamos vendê-lo e, então, prepararemos um traje para você. E você irá à festa representando a nossa família. Madalene abraçou o esposo entusiasmada e, sem sequer notar o gesto de renúncia do esposo, ela começou a pensar nos detalhes da festa, os preparativos, o que ela iria fazer, como seria o vestido e começou já a sonhar com esta noite de princesa que ela iria usufruir. Depois de alguns dias, ela foi até uma costureira muito concorrida em Paris e começou os preparativos para o seu traje de gala. Escolheu um tecido especial, um tafetá em cor de um tom verde esmeraldino. Observou o modelo, analisou todos os detalhes com a costureira e encomendou o vestido e também um sapato feito exatamente com o mesmo tecido que seria confeccionado o vestido. A costureira anotou as medidas e Madalene aguardava ansiosamente o grande dia e a grande festa. Não se falava outra coisa na cidade de Paris. E um dia apenas faltando para a grande noite, Madalene retornou à costureira para a última prova do seu vestido. Quando ela vestiu o vestido verde, calçou os saspatos, ela foi então se observar em um provador onde havia um grande espelho. Começou a olhar a própria imagem refletida no espelho e ficou feliz por ter essa oportunidade de estar presente nesta grande festa. Olhava para ela e contemplava a sua própria beleza. Havia ali presente outras mulheres que também provavam os vestidos. E dentre essas mulheres havia uma velha condessa que estava acomodada em uma das poltronas do ateliê. Ela observou Madalene e percebeu a beleza ímpar daquela jovem. Então a velha condessa levantou-se, foi até Madalene e sussurrou assim para ela. Minha filha, você realmente vai brilhar nesta noite. Você está realmente muito bela. Madalene era realmente uma mulher de rara beleza. Os cabelos negros tocavam-lhe os ombros, a tés morena, os olhos negros igualmente e tudo aquilo é moldurado naquele vestido belíssimo. Entretanto, disse-lhe a velha condessa, falta apenas uma coisa para você brilhar deslumbrante no baile do imperador. Falta apenas uma grande joia. Você não pode ir a essa festa assim com o peito nu. Bastaram essas palavras para que toda alegria, todo sonho de Madalene desaparecesse. Ela olhou novamente para o espelho e concluiu na sua vaidade feminina. É verdade. Do que vale aquele vestido, aquele traje magnífico, se ela não tinha uma joia para ornamentar o pescoço? Todas as mulheres estarão desfilando com joias belíssimas e ela não poderia fazer isso. Entretanto, entristeceu-se rapidamente e a velha condessa, mulher experiente da vida, percebeu e tentando dizimar aquele momento constrangedor, voltou-se para Madalene e disse assim Mas não há problema, se você não tem uma joia, eu posso lhe emprestar. Mas a senhora faria isso por mim? Ora, por que não, minha filha? Você é uma mulher belíssima e precisa dessa joia. Façamos o seguinte, você irá amanhã de manhã em casa e você escolherá junto comigo uma joia para que você possa brilhar nesse baile. Apanhou um pedaço de papel, anotou o endereço, entregou para Madalene e no seu jeito alegre de ser disse, te espero amanhã para o chá. Madalene guardou o endereço feliz. Ela teria a oportunidade de desfilar com uma joia preciosa. No outro dia, então, os preparativos para a grande festa. Logo pela manhã, ela foi até a casa da condessa e lá chegando foi muito bem recebida. As duas tomaram o chá e logo depois buscaram o aposento da condessa para a escolha da joia. A velha mulher abriu uma espécie de caixa, um pequeno baú de muitas preciosidades. Madalene arregalou os olhos quando viu todas aquelas joias. E ela então disse a Madalene, pode escolher, escolha a joia que você quiser. Ela começou então a olhar, a observar, uma mais bela que a outra, mas uma joia em particular chamou-lhe a atenção. Tratava-se de um colar, pequenas pedras preciosas se encontravam e no final, uma grande esmeralda, uma pedra belíssima. E ela então resolveu, será essa a joia? A condessa voltou-se para ela e disse, fez uma ótima escolha, Esta joia é belíssima e a esmeralda vai combinar perfeitamente com o seu vestido verde. Madalene guardou a joia num pequeno saco de veludo, despediu-se da condessa e voltou para casa entusiasmada. A noite seria realmente uma noite de sonhos. A tardinha, os preparativos, o banho, o perfume. Madalene estava encantada com tudo aquilo. O seu esposo contratou um serviço de coche. A carruagem chegou no horário marcado. E Madalene beijou o esposo e se despediu. Entrou na carruagem e enquanto a carruagem seguia para a grande festa, Madalene pensava na noite de alegrias que ela iria viver. Quando a carruagem chegou até o grande salão, Madalene desceu, observou as escadarias nobres do grande salão. Lá em cima, a luz, a orquestra, as sacadas ornamentadas por flores. Tudo era festa e alegria. Ela então subiu ansiosa, o coração descompassado. E quando chegou, pôs-se a caminhar por todo o ambiente. Desfilava pelo salão, visitou as sacadas floridas. Descansou por alguns momentos nas saletas para repouso. Provou do champanhe que era servido. Ela estava vivendo uma noite de princesa. Até que chegou o imperador. E logo depois, foi anunciado que ele mesmo, Napoleão Bonaparte, iria escolher entre as damas presentes, uma para que ele pudesse valsar. Ele então foi até o centro do salão e com o olhar percorreu toda a assembleia. E um frisson correu entre todas as mulheres, todas desejando ser a escolhida do imperador. Napoleão olhou atentamente e vislumbrou uma jovem mulher, morena, os cabelos negros, que vestia um vestido encantador em tom de verde esmeraldino. Tratava-se de Madeleine. Ele caminhou em sua direção, estendeu as mãos, convidando-a para bailar. E naquele momento, ela percebeu que todos os olhares se voltaram para ela. E ela se sentiu uma mulher plenamente realizada. Então, num gesto bastante feminino, estendeu as mãos, foi com o imperador para o centro do salão e começaram a valsar. Ela não cabia em si de contentamento e pensava ainda na sua própria vaidade. Ela seria a mulher que todos estariam falando durante semanas e semanas. Todas estariam invejando a sua posição. Ela bailava, os casais começaram a valsar e a noite prosseguiu, entre surpresas e alegrias. E Madeleine usufruía de todos aqueles recursos. Muitos se aproximavam, se apresentavam e queriam saber quem ela, quem era aquela jovem mulher escolhida por Napoleão Bonaparte. O baile prosseguiu. A madrugada chegou e a manhã quase despontava, quando os convidados começaram a se dispersar. Madeleine, então, desceu as escadarias daquele salão, dispensou o serviço de carruagem, desejava caminhar, desejava sentir no próprio rosto a brisa daquela manhã e pensar, pensar enquanto caminhava, na noite de alegrias e de sonhos que ela viveu. Ela seguiu, então, a margem do Sena, pensando na valsa que teve com o imperador, nas pessoas que a procuravam, na condessa que foi abraçá-la feliz por aquela oportunidade. Tudo, absolutamente tudo, fora perfeito. Ela seguia, contemplando a noite que já se desvanecia e a aurora que surgia. E ela pensou em determinado momento, quando já se aproximava de sua residência. Tudo foi perfeito, tudo maravilhoso, o vestido verde excepcional, os sapatos no mesmo tom do vestido, tudo brilhante e a joia, a joia magnífica. Foi neste momento que ela bateu as mãos sobre o peito e, para sua surpresa, percebeu que não estava com a joia. Ela rapidamente bateu as mãos em torno do pescoço e constatou, para sua tristeza e para sua desgraça, que não estava com o colar. E ela, então, pensou, dando um grito de desespero, meu Deus, eu fui roubada ou perdi essa joia? Como ela iria explicar tal situação? Correu ao encontro do esposo, explicou a situação e ele disse, nós estamos com um grave problema, porque você dizer que foi roubada na festa do imperador, será difícil. Você explicar para a condessa que perdeu a joia, ela não vai acreditar. Nós temos que recuperar a joia. E os dois, então, se dirigiram para o local onde havia acontecido o baile. Ele ia orientando os passos de Madalene. Você precisa caminhar exatamente pelo lugar, pelo caminho que você veio para casa. e eles vasculharam passo a passo e não conseguiram encontrar a joia. Solicitaram autorização dos que faziam a limpeza do salão. Entraram, vasculharam todos os locais, as saletas onde ela descansou, as sacadas por onde ela andou, enfim, todos os lugares e não encontraram o colar valioso. Voltaram para casa e Madalene agora vivia um outro momento. Os momentos de alegria e de euforia deram lugar a um pesar, a uma tristeza indefinível. Como explicar a situação para a condessa? Então os dois sentaram e entre lágrimas ela conversava com o esposo e ele então decidiu. Não há solução. Você não pode dizer que foi roubada. Você estará acusando uma família nobre. Explicar para a condessa que você perdeu a joia, ela não vai acreditar. Nós precisamos devolver uma joia para ela. Nós vamos procurar um Ourives. Você vai descrever a joia e nós vamos comprar esta joia. Mas como nós temos que saldar esse débito? Eles então foram até um Ourives. Ela descreveu a joia, o artista desenhou, ela conferiu, estava exatamente igual. e ele então começou a confeccionar, a lapidar aquela joia preciosa. Estabeleceu o prazo e dentre alguns dias ela retornou para buscar a peça. Enquanto isso, começaram os preparativos para a grande desgraça de suas vidas. Venderam a casa e se mudaram para três pequenos cômodos, quarto, sala, cozinha. Venderam alguns móveis de família que eles guardavam com muito carinho. Deram a entrada na joia e o restante foi parcelado. Ela foi com muito pesar, buscou a casa da condessa, se desculpou pela demora e devolveu a joia, torcendo para que a condessa não observasse nenhum detalhe diferente naquela peça valiosa. Mas a condessa, uma mulher que tinha um baú de joias, simplesmente retirou do pequeno saco de veludo e jogou a joia entre todas as outras, com uma certa indiferença. Só Madalene sabia o quanto havia custado aquela joia. Agradeceu a condessa e então o jovem casal começou dias muito difíceis para saudar o débito com a joia. Ele começou a trabalhar dobrado em outro serviço. Madalene, que estava acostumada a tão somente os cuidados da casa, agora também trabalhava para fora, os dois trabalhando incansavelmente e saudando as parcelas da joia. Até que um dia, como diz o ditado popular, uma dor não vem sozinha, quase sempre acompanhada de outra. O esposo, trabalhando e esforçando-se demais, contraiu a tuberculose e apesar dos cuidados de Madalene, dos recursos médicos da época, não conseguiram debelar a enfermidade. Dentro de algumas semanas, Madalene estava sozinha, o esposo havia falecido e agora ela vivia momentos mais angustiantes e mais difíceis, trabalhando incansavelmente até que conseguiu saudar a grande dívida. Ela havia saudado a última parcela, ainda trabalhava, estava agora trabalhando em um restaurante como auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha. E certo dia, depois do trabalho, já era altas horas da noite, quando ela retornava para a sua casa, ela observou que de uma grande residência as pessoas saíam de uma festa. Ainda se ouvia a alegria, o barulho das comemorações. Ela estava na calçada quando viu algumas mulheres barulhentas vindo em direção da rua. Entre essas mulheres, ela se recordou da figura da velha condessa. E naquela noite, a condessa estava usando o mesmo colar que fora motivo da sua desgraça meses atrás. Ela, então, como que magnetizada por aquela joia, começou a caminhar na direção da condessa. E a mulher assustou-se com aquela serviçal que vinha ao seu encontro, pensou tratar-se de algum roubo, deu alguns passos atrás, e clamou alto lá, mas Madalene, magnetizada por aquele colar, caminhou um pouco mais em sua direção e lhe disse, condessa, sou eu, não te recordas de mim? Não, não sei de quem se trata, condessa, sou eu, Madalene, lembra, a senhora me emprestou esse colar para a festa do imperador, a condessa ficou surpresa, porque aquela jovem e bela mulher estava transformada, havia perdido muito peso, estava muito magra, via-se no seu semblante o abatimento da dor, da desgraça, era a pena frangalho humano, mas Madalene, agora te reconheço, o que aconteceu, minha filha, você está doente? Não, senhora, eu não estou doente, mas uma grande desgraça se abateu sobre a minha família, e ela começou a contar, desde o dia em que ela pegou a joia emprestado, a noite, as alegrias, o acontecido e o desfecho de todo aquele drama, quando Madalene falou os últimos detalhes do seu sofrimento, a condessa conseguiu recuperar-se daquele choque e disse a ela, mas Madalene, por que você não me procurou, minha filha? Por que você não me falou, nós poderíamos ter resolvido as coisas? Não, senhora, a senhora não acreditaria que eu havia perdido a joia, a senhora iria suspeitar de mim, por isso, eu e meu esposo resolvemos fazer esta joia, esta joia não é a que a senhora tinha, mas é a joia que nós encomendamos, foi exatamente neste momento que a condessa segurou as mãos de Madalene e disse, minha filha, por que você fez isso? O colar que eu lhe emprestei, era um colar falso Madalene, eu sou uma velha condessa que da nobreza só tem o título e para me iludir eu tenho inúmeras joias falsas que eu ostento nessas festas que eu frequento, Madalene, você desgraçou a sua existência por causa de um colar falso, Madalene conseguiu sufocar na garganta o grito de desespero e de dor soltou as mãos da condessa e apesar da condessa chamar-lhe várias vezes ela foi se afastando como que mumificada na sua dor e no seu desespero e desapareceu entre as sombras da noite nunca mais as duas voltaram a se encontrar prezados irmãos esse conto bastante interessante do escritor francês Louis de Montpassant vem nos falar das ilusões que muitas vezes nós criamos na nossa existência a personagem da história a jovem Madalene desgraçou toda a sua existência para viver uma noite de ilusão uma noite de fantasia e nós podemos refletir em torno dessa questão voltando os olhos para a nossa própria existência e observando que muitas vezes nós estamos esquecidos do sentido real da vida aqui na terra embora a doutrina espírita nos esclareça que nós somos espíritos que nós não somos este corpo de carne que isto é apenas um veículo de manifestação aqui na dimensão material que nós somos espíritos imortais que não morremos que saímos das mãos dos criadores simples e ignorantes e que estamos em vidas sucessivas nos aprimorando e a nossa destinação é a plenitude é exatamente alcançar o reino dos céus como nos falou o divino mestre Jesus entretanto muitas vezes quando mergulhamos na carne para darmos prosseguimento ao nosso crescimento a nossa ascensão espiritual nos deixamos envolver pelas atrações da paisagem terrena e nos esquecemos do alvo principal que é o nosso crescimento espiritual quantas vezes igualmente nós não corremos atrás dos colares falsos da existência terrestre quantas vezes nos esquecemos dos deveres dos labores que necessitamos para irmos em busca somente daquilo que possa satisfazer a nossa existência material por isso é imprescindível retornarmos ao cristianismo primitivo é imprescindível nos lembrarmos da boa nova da mensagem de Jesus que foi e continua sendo para nós o caminho a verdade e a vida e o mestre excelso psicólogo conhecedor profundo da natureza humana já havia detectado em nós essa nossa tendência ao material essa nossa busca aquilo que não tem de fato valor real para a nossa existência e ele tomando cuidado para nos orientar falou-nos a respeito de um homem que construiu a sua casa sobre a areia diz então Jesus que o homem levantou a casa sobre a areia e logo depois vieram os ventos que sopraram muito forte veio a chuva a tempestade e porque a casa estava assentada sobre a areia não conseguiu resistir e toda a casa foi destruída pelo vento que soprava forte e pela chuva que caía entretanto conclui Jesus o ensinamento falando a respeito de um outro homem que construiu também a sua casa mas agiu de forma diferente edificou a própria casa sobre um terreno próprio uma rocha um terreno firme a casa foi levantada e vieram os ventos que sopraram e veio a chuva a tempestade caiu o aguaceiro mas a casa porque estava assentada sobre a rocha sobre um terreno firme permaneceu intacta Jesus então nos convida a pensar sobre essas duas possibilidades mostrando nessa pequena história que o homem é que constrói o seu caminho evolutivo nós somos construtores da nossa paz da nossa felicidade ou somos nós mesmos que construímos a nossa desdita a nossa infelicidade tudo depende das escolhas que fazemos por onde colocamos os nossos pés por onde fazemos a nossa trajetória daí a responsabilidade diante da própria existência Jesus nos convida então para observarmos a existência humana como uma santa oportunidade de crescimento todos nós teremos teremos que construir edificar dentro de nós a nossa casa interior é a casa que representa as nossas aspirações o nosso crescimento entretanto nós poderemos edificar esta casa íntima sobre as areias das ilusões ou sobre o terreno firme sobre a rocha da compreensão exata tudo vai depender dos nossos próprios interesses por isso muitas vezes nós criamos dores e mais dores sofrimentos e mais sofrimentos muitas vezes uma ação uma atitude uma palavra um gesto impensado vai gerar dores e mais dores para diversas existências futuras por isso o próprio mestre nos conclamou vigiai e orai ainda falando a respeito da casa usando a imagem desta casa Jesus nos fala que quando saímos não podemos deixar a nossa casa com a porta aberta ou as janelas abertas porque o ladrão entrará e poderá roubar a nossa casa que é preciso sempre ter vigilância as portas e as janelas desta casa interior representam nosso contato com o mundo aí fora nós precisamos sempre estar vigilantes porque muitas vezes nós podemos perder toda uma existência porque fomos em busca de uma ilusão qualquer quantas vezes nós nos perdemos nos chamamentos do mundo quantas vezes nós deixamos aquilo que é real absoluto e necessário para nós e escolhemos aquilo que não tem valor absoluto vamos em busca da fantasia é assim a corrida alucinada que muitas vezes fazemos em busca dos bens materiais do ouro do dinheiro não estamos dizendo que deveremos viver a margem da sociedade que deveremos viver uma vida santificada pés descalços e apenas o pão necessário para cada dia porque hoje o mundo exige de nós uma forma de vida diferente nós somos homens do mundo e nós precisamos organizar a nossa vida para tal porque temos deveres para com o mundo para com a vida social para com a família nós precisamos da moradia nós precisamos de pagar os impostos nós precisamos do necessário para sobreviver é preciso trabalhar e é preciso conquistar os bens materiais porque Deus colocou atrativo nesses bens para insuflar em nós a vontade do trabalho a vontade das conquistas e assim o progresso se faz mas nós precisamos muitas vezes parar e refletir até que ponto vale a pena correr e correr e correr mais e até que ponto nós podemos dizer pronto aqui basta devemos fazer como diz o célebre poeta Vitor Hugo colocar o dinheiro na mesa na nossa frente e perguntar francamente quem é o possuidor e quem é o possuído porque nas nossas ilusões e nas nossas fantasias nós vamos querendo sempre e sempre mais e aí não há limites para a nossa insatisfação por isso Richard Simonetti tem uma obra belíssima intitulada o espinho da insatisfação mostrando como a insatisfação gera em nós essa corrida alucinada nós vamos nos distanciando da nossa essência daquilo que nós precisamos viver e vamos em busca dos fogos fatos da existência vamos em busca do brilho e esquecemos da nossa necessidade espiritual quantas vezes nós observamos isso ainda este mês nós soubemos de uma amiga que há muito tempo está trabalhando em São Paulo ela resolveu deixar o trabalho porque o trabalho estava consumindo muito e depois de anos e anos e anos numa grande empresa ela deixou a empresa e para nós vermos a importância dessa profissional ao sair desta grande empresa uma outra veio correndo tentar encaminhá-la para o trabalho multinacional a Google que nós tanto vemos aí na internet então uma profissional como ela para trabalhar numa empresa assim tem que ser uma pessoa muito bem capacitada e ela é mas ela estava contando que estava com muita dúvida mas um fato aconteceu e ela resolveu e tomou a decisão correta segundo ela ela chegou em casa e anunciou para as filhas que ela havia deixado o trabalho e as três meninas se levantaram e começaram a bater palmas para a mãe e a menorzinha disse assim agora nós vamos ter a mamãe em casa e com esta frase ela começou a pensar o que valia mais na sua existência mais um degrau na ascensão profissional mais dinheiro mais facilidades mais bens materiais mais cursos no exterior ou o amor das filhas ou a segurança familiar o que iria valer mais na sua existência ela ponderou tudo e colocou nessa balança da consciência e ela percebeu o quanto ela já havia perdido em valores reais do espírito então meus amigos quantas vezes nós nos perdemos nessa ou naquela ilusão e Jesus de forma periptória nos advertiu de várias maneiras vamos nos lembrar buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado nós buscamos primeiro o reino dos céus nós buscamos as outras coisas e por último nós vamos pensar no reino dos céus como deve ser difícil uma oportunidade dessa um trabalho desse e você ter que ponderar entre a realidade espiritual o reino dos céus a construção da família ou o grande dinheiro que você vai receber e a grande oportunidade do seu nome ir avante e você ser reconhecido como deverá ser difícil para a criatura humana mas a vida é assim cheia desses desafios e nós precisamos saber até onde nós podemos ir e quando é necessário ir parando porque senão as ilusões vão nos envolvendo sobretudo nesses dias de tanto consumismo a gente compra o computador não é e daqui a pouco aquele computador já não serve mais porque apareceu um outro nós não precisamos mas a gente quer ficar no top não é a gente quer mudar a máquina a gente compra uma câmera não é e daqui a pouco vem uma com recursos e outros recursos e a gente quer mudar o celular é assim saiu outro modelo saiu outro saiu outro a gente fica correndo 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 e vai sacrificando tudo para ter o aparelho moderno que apareceu e a vida vai passando e nesse consumismo absurdo nós vamos correndo 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 o tempo passa tão rapidamente e muitas vezes nós tomamos a atitude da jovem Madalene nós vamos em busca das ilusões ah mas eu mereço eu mereço e nós vamos e vamos e vamos e isso não tem retorno porque a nossa insatisfação é grande é aquela velha história alguém que diz assim eu só quero uma casinha para morar nada mais depois que tem a casinha não mas agora já que eu tenho a casinha tem que ter um sofá novo porque afinal de contas e aí vai o sofá mas o sofá ficou ótimo mas com essa televisão antiga de tubo ainda eu quero é LCD porque agora e a gente vai na LCD e daqui a pouco vem a de plasma e aí tem que comprar de plasma e agora tudo isso mas esse piso antigo tem que mudar o piso e a gente vai e não tem retorno nunca a gente está satisfeito então é preciso pensar até que ponto nós temos que correr mais essa busca alucinada e até que ponto nós temos que ponderar os valores reais da existência disse certa vez o grande costureiro estilista Armani o luxo é a necessidade de quem não tem mais necessidade e é verdade nós inventamos necessidade para nós então quando você tem tudo absolutamente tudo aí você inventa uma necessidade essa necessidade ele disse que é o luxo aí nós entendemos as atrizes de Hollywood encomendarem um vestido e pagarem por esse vestido 250 300 mil dólares para usar uma noite apenas num só evento porque eu não sei quem estabeleceu essa lei que mulher não pode repetir vestido eu não sei quem estabeleceu isso não é mas encontrou ressonância na vaidade masculina mas eu já fui com esse vestido no aniversário não posso aparecer em lugar nenhum então o luxo é a necessidade daquela atriz que não tem mais nenhuma necessidade então ela inventa uma necessidade um vestido de 300 mil dólares para ir em uma festa e acabou e aí a gente fica pensando até onde vai a nossa insatisfação até onde vai as nossas ilusões e essas ilusões estão nos levando para onde então nós precisamos repensar a nossa vida porque muitas facilidades nos impedem de nos aproximar de Jesus não é que Jesus condena os bens materiais de forma alguma mas é que na loucura de possuí-los nós nos tornamos possuídos por eles e esquecemos o que precisamos realizar as conquistas que precisamos fazer para corrermos atrás dos colares falsos da existência por isso prezados irmãos nesta noite de reflexão quando nós estamos no mês espírita reavaliando a mensagem de Jesus em nossa vida os princípios doutrinários que nós possamos repensar a nossa existência sermos gratos à vida agradecidos a Jesus por tudo que recebemos nós podemos sim viver no mundo mas nós não podemos pertencer a esse mundo colocar todas as nossas energias nas conquistas deste mundo porque chegará o momento em que nós teremos que deixar a existência física e seguirmos para outra dimensão e o que vamos levar novamente é Jesus quem nos ensina guardai o tesouro do reino dos céus o tesouro que ninguém rouba nenhum ladrão pode te roubar a traça não corrói o tempo não consome é o patrimônio inalienável que nós vamos levar conosco para onde nós formos sempre estará conosco é o bem que fazemos são as virtudes que conseguimos é o nosso patrimônio intelectual são esses valores do espírito que permanecem conosco para sempre e muitas vezes mergulhados na oportunidade redentora da reencarnação nós damos ouvidos às ilusões os nossos olhos se voltam para as mesmas ilusões e nós nunca temos tempo para o trabalho no bem para o estudo edificante para o compromisso com uma causa nobre e a vida vai passando e quando a gente vê a vida já se foi meus amigos foi ontem mesmo que eu tinha 18 anos de idade não é foi ontem essa semana ainda conversando com meu irmão ele me disse que teve um grande susto o menino dele que está estudando fora chegou ele foi brincar com o filho e uma brincadeira lá derrubou o garoto no sofá e foi segurar as pernas do garoto de repente ele ficou assim paralisado ele estava segurando aquelas duas pernas ele disse aquelas pernas cabeludas e eu me dei conta que o Felipe não era mais aquele garotinho que estava no meu colo o Felipe virou um homem eu não vi o meu filho virar um homem o tempo passou muito rápido e é assim a vida passa rapidamente nós saímos do berço ontem e o túmulo já está acenando para nós e o que é que nós vamos levar essa é a nossa realidade a morte faz parte da própria vida e o que nós levaremos então nós ficamos refletindo no que Chico Xavier dizia muitos espíritos chegam no mundo espiritual mendigando luz porque se perderam pelos caminhos da vida concentraram todas as possibilidades todas as energias nas ilusões o tempo passou e não conseguiram despertar para essas realidades vivas então é tempo meus amigos de voltarmos os olhos para tudo isso podemos viver no mundo podemos possuir os bens materiais podemos nos divertir porque tudo isso faz parte do contexto da existência humana Deus também nos dá muitos prazeres na vida mas nós não podemos querer sempre sempre e tão somente beber na taça dos prazeres a vida é também trabalho a vida é também perseverança a vida é luta por isso os benfeitores espirituais sempre dizem que a terra é escola a terra é oficina o que tem dentro da escola o que há dentro de uma oficina trabalho aprendizado incessante que nós então em meio as coisas da vida possamos sempre lembrar da nossa procedência nós somos espíritos aqui estamos numa rápida passagem é um aprendizado e voltaremos a verdadeira vida e levaremos conosco somente aquilo que tem valor espiritual todas as ilusões se disfarão da mesma maneira que um colar de pérola se desfaz e as pedras as pérolas caem por toda parte chegará um dia que as ilusões cairão diante do fenômeno da morte e aí então nós encontraremos com a nossa realidade e veremos se a nossa casa foi edificada sobre a rocha ou se foi construída sobre as areias e então nós precisaremos entender o valor de buscarmos os recursos espirituais para a nossa construção para entendermos como entendeu o célebre poeta indiano Rabindranath Agori através das mãos de Divaldo Pereira Franco dizendo assim aqui está senhor foi tudo que restou a minha casa vazia e o meu cheio coração e agora senhor somente agora o senhor vem me visitar agora que eu não tenho nada ah senhor por que não viestes antes antes eu tinha uma casa cheia minha casa estava cheia dos valores que a convenção humana estabeleceu vasos perfumes especiarias tapetes raros tantos tesouros eu tinha em casa eu era um louco senhor um homem insatisfeito e vaguei pelos caminhos da vida sempre em busca das ilusões fui tão louco que muitas vezes eu exigi que o sol parasse que ele deixasse de seguir a sua trajetória para unicamente aquecer as águas do lago do meu quintal mas o sol o astro rei não atendia as minhas exigências e seguia o seu trajeto na sua carruagem de fogo de outras vezes quando a noite chegava eu contemplava a lua a pálida virgem da noite e também exigia que ela parasse e jogasse os seus cabelos de prata a fim de umedecê-los no sereno guardado nas pétalas do meu roseiral mas a lua esquecida de mim seguia sua trajetória deixando para trás um rastro de luz no manto da noite e as aves senhor ah senhor elas cantavam alegres em minha janela mas louco que fui egoísta que era eu desejei tê-las unicamente para mim tornei-me ladrão roubei-lhe a liberdade e desde então em gaiolas de ouro elas nunca mais cantaram ah senhor eu tudo quis e nada tive um dia porém a dor do próximo bateu em minha porta qual tempestade de desespero fui abrir era uma criança um menino senhor os pés descalços os cabelos eriçados a face macilenta os olhos profundamente tristes ele ergueu as mãos magras e esqualidas e me rogou um pedaço de pão ah senhor aquela dor foi tão violenta para mim que eu resolvi mudar a minha existência vendi os tapetes vendi os perfumes vendi tudo senhor e transformei em bênçãos para os menos favorecidos e agora senhor agora que eu me desfiz de tudo que eu nada tenho a não ser a casa vazia e o coração cheio justamente agora o senhor vem me visitar ah senhor aqui está foi tudo que restou a minha casa vazia e o meu coração cheio eu que antes era dono de uma casa cheia mas de um vazio coração que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz rede amigo espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível rede amigo espírita divulgando instruindo e unificando